Um incêndio em um terreno da zona leste de Aracatuba assustou moradores na tarde deste domingo. Uma telespectadora do SBT Interior fez o flagrante pra gente bem na hora. Dá só uma olhada. O fogo atingiu a pastagem do local. Era possível ver a fumaça de longe. O tempo seco e o vento ajudaram as chamas a se espalharem rapidamente. Um caminhão do corpo de bombeiros foi acionado para ajudar no combate ao fogo. Esse terreno fica no bairro Concórdia, que é uma região com muitos condomínios de apartamentos. Essas imagens aéreas foram feitas agora de manhã pela equipe do SBT Interior e dão uma noção da gravidade e dimensão desse incêndio. Ninguém ficou ferido e as chamas já foram controladas.